Fala pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez eu estou trazendo um jogo que não é Five Nights at Freddy's, mas também é um jogo de terror que muita gente pediu para eu trazer aqui para o canal, chamado SCP Containment Breach. Ele foi sugerido por inscritos daqui do meu canal, e eu resolvi estar trazendo ele porque ele é um jogo muito legal, muito bom, e eu mesmo já joguei ele. E hoje eu vim trazer para vocês, para também dar algumas dicas sobre como vocês podem estar zirando esse jogo, caso vocês queiram, beleza? Então, sem interrolação, vou começar aqui um novo jogo, e logo de cara a gente já pode estar vendo aqui três dificuldades. Safe, que seria um modo fácil, você pode salvar em qualquer lugar, em qualquer lugar do mapa, e os SCPs não são tão agressivos. Euclide, que já dificulta um pouco mais, porque você não pode salvar em todo lugar, mas sim você tem que salvar em alguns monitores específicos, que estão espalhados pelo prédio do jogo, e os SCPs são um pouquinho mais difíceis. E o Cater, que é, morreu já era, não tem o que fazer, não tem choro, é como se fosse o modo hardcore do jogo, e os SCPs estão com sangue no olho, são muito difíceis mesmo. Eu particularmente vou jogar no safe, porque para mim é mais fácil, eu não sou tão bom assim no jogo, mas já dá para eu dar alguma dica assim para vocês. vocês, tá? Então vamos colocar aqui o nome só para você parar. Aí, então vamos começar. É logo de cara de ter uma cutscene. Aí ele vai falar para você pegar o papel. Aí você ficar vendo o papel assim até... A porta abrir. Basicamente aqui nesse papel só fala da Fundação SCP e a sua numeração, que é D-9341. Olá, eu sou o Agent Algren, eu preciso pedir para abrir a CEL 311. Opa, peraí, vou jogar fora. Ei, eu tenho um pouco de trabalho para você. Fique-me um favor e passe-me fora de você mesmo. Só me seguirem. Oh, e por favor, nós estamos autorizados para exterminar qualquer subjeto desobediante, então eu recomendo não fazer nada de estúpido. Tá. Só você seguir ele, basicamente, tá? Atenção, por favor. Head. Custodian. Stainer. Por favor reporte a Lavendry. Scene 30. 4. Maintenance. Você não tem uma filha, do você? É isso que claro? Bem, eu não sou um leitador de mente, senão eu ficaria em este lugar, então, sim, eu diria que é muito claro. Bem, como eu deveria ter uma filha, quando eu tenho esse trabalho? Eu não posso falar sobre... Ou você trabalha em algum negócio de cofé ou algo. Bem, o que se eu acidentemente me desculpe a minha mão, eu vou fazer o pior. Eu vou ter uma filha e não vou falar sobre a minha mão. Eu não sei, só diga-lhe se é o Ketchup. Hum. Não, 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 não. Eu vou te ajudar mais tempo. Eles estão esperando você na chambre. Oh, e por favor. Aí, terminando aqui, você pega o papel que ele vai te dar. A gente já vai falar do 173. Que é o... O meu objetivo... Tá, galera, e uma coisa que eu vou falar, o meu objetivo aqui não é... Passar 100% do tudo sobre o jogo, tá? E eu também não vou estar fazendo tudo agora. Eu vou estar separando essa série em partes, tá? Mas basicamente aqui, você já vai ter o contato com o primeiro bicho, que é o 173. O SCP-173, que ele é uma estátua. Vocês estão vendo aqui. E é sempre importante manter um foco de visão sobre ele, senão ele começa a se mexer e ele é bem violento. Ele ataca qualquer humano. Atenção a todos os personagens da classe D. Por favor, entrem na chambre de contato. Pressione espaço para piscar. Por favor, acorde o SCP-173 para testar. Vocês ficam um pouquinho longe do carinha ali, tá? Porque o SCP vai atacar ele. A porta não responde a qualquer um dos testes para clá-lo. Então, por favor, mantenha um contato direto com o SCP-173. O SCP-173, que é o SCP-173, que é o SCP-173, que é o SCP-173. E aí, quando vocês veem que saiu já, vocês já ficam sem desce. Espera aí, espera aí. Estamina um pouco. Aí. Quando vocês tenham alguma porta aberta, fechem, tá? Essa já é a primeira dica. Porque se um SCP-173 estiver lá, ele vai te atacar e não vai ser muito legal. E já tem... Atenção. Já tem dois SCPs, mas não vou conseguir abrir, porque não tem um cartão. Não tem um cartão. Imediatamente. Primeiro, a gente precisa de um cartão nível 1. Opa, só porque eu falei, já apareceu aqui um lugar que a gente pode achar. Abrindo esse cartão nível... Abrindo o cartão é ótimo. Pegando esse cartão nível 1, a gente tem que ir numa sala. Nossa, tinha um 1048, não tá só, eu nem vi. 1048, ele é um ursinho assim, que fica no chão. Quando você passa perto dele, ele começa a gritar. Se você ficar perto dele, nesse momento ele começa a gritar, o seu char começa a sangrar o ouvido, aí você morre. Aqui já é um SCP, tá? O 205. Acho que eu não consigo entrar nele agora. É, depois eu entro nele, porque eu preciso de um cartão nível 3. Tem uma conquista ali também. Umas salas grandes, vocês vão olhando assim nos cantinhos, pra ver se um 7-3 não tá escondidinho. Acho que eu também não consigo abrir, né? Eu preciso de um cartão nível 2. Esse aqui é o... Aqui... Ah, tá. Aquela que fecha sozinha. Essas duas portas aqui também é um SCP, tá? É o 970. Basicamente, ele é um loop infinito, que se você vai passando por as portas, mesmo que você não vai mudando de lugar. Esse aqui é o... O SCP, ó. Vocês podem ver que eu tô passando, mas eu não tô mudando de... Eu não tô mudando o ambiente que eu tô, né? Sempre fica no mesmo. Aqui também você pode achar um cartão nível 1, tá? Cuidado onde que eu vim. Foi daqui não, né? Foi daqui sim. Só é pra lá que eu tenho que ir. Nossa, tô ficando confuso. Foi daqui que eu vim. Nossa, morre. Eu tô... Eu tô confuso quando eu jogo esse jogo. Aqui eu não consigo entrar ainda, né? Tinha um cartão... Com nível de segurança 3. Aqui é acesso pra zona de contenção pesada. Depois eu vou aí. Opa! Um elevador, mas depois eu vou nesse elevador aí. E antes tem algumas coisas. Ou melhor, eu vou lá agora. Lá também tem alguns itens importantes. Então, vamos lá. Aqui também tem outro bicho, tá? Esse também é uma conquista que tá aparecendo ali. Tem outro bicho que é o... 939. Ele é um bicho assim que parece um lagartão vermelho. E ele é cego. Mas ele tem um nível de percepção assim muito bom. Então, tipo, se você estiver andando assim perto dele. Mesmo que seja no shift. E talvez pode sentir você e ele vai te atacar. Ah, é verdade. Tem que abrir aqui, ó. Aqui tem uma alavanca que vocês têm que puxar, tá? Que susto. Nossa, ele tá ali. E ele fica imitando vozes humanas, tá? Então, se vocês... Então, se vocês escutarem uma voz assim que parece de uma pessoa, vocês não vão... Não sigam ela, tá? Porque, na verdade, é uma isca que esse bicho faz pra... Pra atrair mesmo. Esperar um pouquinho. É um caminho assim, é... Tabelado que ele faz, tá? Que é esse círculo aqui. Esse círculo entra... Que susto! Esse quadrado aqui. Vocês puxam aqui. Vocês vão no... E vão salvando. Qualquer coisinha que vocês vão fazendo, vocês vão salvando. No safe. Porque se você morrer, o progresso que você vai perder... Vai ser mínimo. Acho que ele tá. Passa. Eu pensei que eu ia perder você por um momento ali. Aqui tem outro. Ele tá aí. Aqui é muito escuro, mano. Aqui onde esses bichos ficam. O que é isso? Aqui você está. Quem é isso? Quem é isso? Vamos olhar. Quem é isso? Que brilho, velho, velho, aqui. Aqui tem dois itens, tá? É um óculos de visão noturna e uma mão. Os dois são importantes você ter. E desses dois óculos de visão noturna, ele não é obrigatório, tá? Mas a mão é. Por isso que é importante vocês passarem aqui. Quem é isso? Ai, mano. Show yourself. Show yourself. Show yourself. Show yourself. Onde que ele tá? Quem é isso? Quem é isso? Tá do outro lado, eu acho. Aqui, ó. A mãozinha, ela fica aqui e o óculos de visão noturna aqui. Tá, mas a mãozinha, ela pode estar em outros lugares que eu vou mostrar agora. Olha como que fica bem melhor com o óculos de visão noturna. Essa mãozinha, ela pode estar atrás daquelas caixas ali. Essa daqui, ó. Ou atrás, no meio dessa daqui, tá? Agora vamos lá, que agora tem que sair daqui. E vem pelo outro elevador. Tá, você chamou o elevador. Uma coisa que eu costumo fazer bastante é, antes da porta abrida, dar uma piscadinha. Se tiver um 7-3, eu não vou ter mais tempo pra fugir dele. Deixa eu ver onde que ele tá. Será que ele tá pra lá? Ai, bichinho. Ufa, fechei bem na hora. Ai, eu voltei pro início, nossa. Voltar pro início... É complicado. Tá, eu vim daqui, né? Então vamos pra cá. Mais um, mano. Nossa, que bichinho chato, mano. Caiu o corpo de lá. Da dimensão bolsa do... 106. Tá, aqui é o SCP-914. Ele é um SCP que pode melhorar ou piorar os itens que você joga nele. Mas depois eu vou vim aí. Que é quando você pega o cartão nível 2. Aqui, ó. Quando você pega o cartão nível 1... Você vê nessa... Eita. Não. Eita, nem naquela sala. Vocês verem nessa sala aqui, o cartão nível 1? Vocês usam. Aí vocês entram aqui. Vai ter um SCP-173 ali. Vocês pegam esse SCP rapidão. E fecham. Porque ele vai quebrar o ouvido, como vocês escutaram. O SCP-173 ele abre porta, mas com o cartão ele não abre, tá? Então, é... Vocês podem meio que fazer uma mini contenção ali pra ele. Com uma porta que usa cartão. Pegou o cartão nível 2, vocês vão pra outra sala. Que é a sala do 914. Que é aqui, ó. Ué, não é aqui? Onde que é? Não, é tipo a sala do 914. Era aqui? Ué. Esqueci um de carassal dele. É aqui, achei. Aí vocês abrem aqui. Peguem esse kit médico aqui, ó. Agora, o que vocês vão fazer aqui? Deixa eu fechar essa porta. Esse SCP-173 não vai ser muito legal. Vocês colocam o cartão nível 2. Coloca... Coloca o kit médico. E vocês vão deixar no Fine. Que ele vai melhorar o item. O Very Fine, ele melhora muito. Mas não é sempre que funciona, tá? Ó, o cartão nível 3 aqui ele fez. E o kit mesmo nos socorros pequenos. Mesmo que aqui dizes que ele é pequeno, não subestimem ele, tá? Porque ele é melhor que o kit médico normal. Vocês vão pegar esse negocinho aqui, que é o navegador. E o óculos de visão noturna. Vocês vão colocar aqui no Very Fine. Vai melhorar muito eles. Vocês vão ficar topzão, assim. Pronto. Agora, ó. Esse óculos de visão noturna, ele mostra... Quantos metros tá um SCP de você? Tá? Mas ele atualiza, acho que a cada 10 segundos, se eu não me engano. Aí ele vai atualizando assim, ó. Por exemplo, o 173, ele tá a 14 metros, ó. Esse navegador aqui, ele é parecido com o óculos. Mas a diferença é que... Ele mostra mais assim se o SCP tá perto ou não. O... O óculos, vocês já conseguem ter mais precisão de onde o bicho tá. E o... Tá, é só isso. Tem a máscara também, você pode pegar. Se for o caso, eu volto aqui depois. Aí você coloca no Fine, que ela é melhorada também. Deixa eu ver se o SCP-173 tá. Deixa eu ver se o SCP-173 tá aqui dentro. Deixa eu ver se o SCP-173 tá aqui dentro. Ah, tá. Ah tá. A sala é ali. Acho que ele tá em cima, ó. Bem em cima. Ai, não faz isso com o tio, não, mano Faz isso comigo, não Ele tá aqui em cima mesmo, sério isso, mano Nossa, eu preciso entrar aqui Como que eu faço isso? Foi isso Tá, pera Vem Ele não desce, velho Onde que ele tá? Vem Vem Ah Tava muito perto Tá, mas só carregadinho Ele tá ali ainda? Como ele vazou, esse filho da mãe? Tá nada, ele tá lá dentro ainda É, rapaziada, pera Calma Agora que eu preciso entrar aqui Complicado é isso Vem, filho Ele não vem, mano Calma O 049 Ele vai começar a vim, tá, agora Aff, mano 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 Porque o 173 ele tá aqui Senão eu tinha saído dessa sala faz tempo Ele saiu 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 não Ele tá ali ainda Caramba, mano Nunca aconteceu isso Tipo, dele tá aqui dentro Nunca aconteceu Nunca aconteceu, mano Que susto Você é louco, mano Que susto, galera Eu até arrepiei, sério Tá, consegui tirar ele Isso é importante Dura Quando eu sair Ele vai estar ali na porta Não vai ser legal Ele vai vim, ó 049 Ah, o 106 Só faltava essa Ah, como não fechou Por que não fechou, mano Vem, filho da mãe Fica aí fora Me desliguei, beleza Vou correr Agora eu preciso que ele suba Vai ser meio complicado, mas Calma, vamos ver Quando ele passar aqui, eu vou correndo Bora, tio Passa aí, mano 3, 2, 3, 3, 2, 3, 2, 1 Ai Não foi Ai, acho que eu vou deixar o 106 em pegar Pelo menos eu já fujo dele Pelo menos dele Calma Ai ele vindo ali Por que eu não acho um choque aqui pra eu conter ele Tá, eu fugi dele Vamos parar a musica dele é que eu fugi Ufa, que difícil hein rapaziada Tá, eu peguei o cartão nível 3 Uma vez que você foi naquela sala e desativou o negócio lá Você agora tem que achar um lugar pra você acessar a sala de contenção pesada Vou salvar aqui Pra que eu consiga entrar Tem uns SCPs aqui 1025 Ele é um livro Tá, eu não É um livro de doenças Só que esse livro aqui tem um negócio diferente dos outros Uma vez que uma pessoa lê uma doença Ela vai começar a ter os sintomas daquela doença Entendeu? Então eu não vou pegar ele Por causa disso, tá Se eu tivesse o SCP-500 Que é o SCP que cura tudo Eu Eu Usava ele Mas no caso eu não tenho Então eu não vou usar Mas caso depois Se eu venha conseguir o SCP-500 Se vocês quiserem que eu venha aqui Eu venho, tá Aqui é o 860 Que é uma chavinha E aqui dentro do jogo Vocês podem estar usando ela Em uma porta específica Que te dá uma foto de dimensão Também Tá Aqui do outro lado tem outros SCPs No caso aqui é o SCP-427 Aqui tem um papel sobre ele Eu não sei muita coisa sobre ele, tá Mas é um SCP que você meio que tem que fazer dentro do jogo Que eu vou mostrar mais tarde Talvez Se eu lembrar Se eu lembrar Vocês me lembram Que eu faço no vídeo E aqui tem o 714 Que é um Um anel Você pode usar ele Que ele te protege do 049 Só que em compensação Ele diminui sua estamina Tá Nossa, minha FPS caiu pra 30 Teve uma hora Opa Preciso de um cartão Acho que tem o 703 abrindo uma porta Achei que era Eu vou atirar Porque eu não tô com o 049 na minha cola Se não usava Aqui Vocês também podem estar usando aqui Nesse daqui Que é o 012 Ele é um papiro Que ele controla sua mente Mas se você estiver com o 714 Ele não controla sua mente Vou fazer uma demonstração aqui pra vocês Eu sem o anel Como que o meu char reage A porta vai abrir Ó, eu não tô mexendo E ele vai sozinho Mas se eu coloco o anel Fico livre Tá Ah, o 049 tá vindo Calma, deixa eu ver se consigo me esconder dele Ah, o anel vai me proteger Então Ele sabe que eu tô aqui E é ele mesmo que tá aqui Quer ver? Eu posso te ver Bem E a maldita Já me levou Ele tá bem na minha frente Ó Vou me proteger dele então É um otário Fica preso aí Falou 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 Tá, aqui é o SCP-372. O que aconteceu, mano? Nossa. Nossa, velho. Ah, tá. Dá certo. Eu acho que o SCP-173 está enfiado ali dentro. Você viu? Ele está aqui dentro. Ele tem um papel que eu preciso pegar ali. Ele está aqui, ó. Não, não é rápido. Precisa de um papel que eu... Aqui, ó. Peguei. Aí, ele andando. Mano, que bicho chato. Pior que te pegar um dos que mais te persegue durante o jogo todo. Isso que é o mais chato ainda. Pronto. O SCP-372, como eu ia falar, mas o SCP-173 acabou me interrompendo. Eu... Não é um SCP que... Ele aparece no canto do seu olho. Ou então, quando você pisca, assim, você pode ver ele. Aí, ó. Aí, ó. Tá, ele é inofensivo. Ele não faz nada, mas ele pode dar um sustinho no C. É... Ué, cadê minha... Ah, eu não peguei minha carteira, né? Que eu tinha pegado, mas o... Coisa lá me matou. Aí, eu perdi. Cadê? O que eu tinha pegado? Não dá pra colocar o anel. Ah, o cartão tem. Não. Não é esse papel. Papel do... Ah, esse aqui, ó. Tem uma senha ali embaixo em azul. 8062, no caso. Agora é só achar um lugar pra acessar a zona de contenção pesada, que é a Heavy Containment Zone. Aqui é o que eu vou ter com o início. Calma. Qualquer porta, assim, serve. Aqui é onde eu deixei o 049. Ah, dinheiro. Aqui, ó. Zona de contenção pesada. Aqui já vai mudar um pouquinho o jogo, tá? E tem alguns esquemas que tem que fazer aí dentro, tá, galera? Mas, pessoal, eu vou deixar essa parte aqui da Heavy Containment Zone pra outro vídeo, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o seu like e se inscrever se não for inscrito. Clicando no primeiro botão vermelho embaixo desse vídeo. E ativando as notificações pra não perder mais vídeos como este. Eu vou indo nessa, galera. E até a próxima. Falows! E aí E aí Tchau, tchau.